Ouvirão e piantas margens placidais de um povo heróico, brado, retumbante, E o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou do céu da pátria neste instante. Eu vim aqui cantar por um prêmio chamado Dorina Lovio. Na sessão solene no plenário do Senado. Eu faço aulas na faculdade, na escola de música da UFRJ, então vou me formar em canto lírico. Eu gosto de ser convidado, eu aceito os convites todos, eu aceito os convites para cantar em São Paulo, eu aceito os convites para cantar em Brasília, cantar em Belo Horizonte, cantar em alguma coisa, eu aceito tudo, eu topo tudo. Nós estamos aqui hoje, no dia 22 de setembro, em mais uma sessão para análise dos vetos da Presidente da República. E um desses vetos é o veto de número 26, referente ao PLC 28 de 2015, que trata da recomposição salarial dos servidores do Poder Judiciário da União. É um projeto que tramitou por todas as comissões da Câmara e do Senado, sendo aprovado inclusive por ampla maioria aqui nessa casa. E é uma espera longa. Eu represento a Associação dos Aeronautas da Gol, estou aqui também em nome do Sindicato Nacional dos Aeronautas, da ABRAPAC, Associação Brasileira de Pilotos de Aviação Civil e Associação dos Tripulantes da TAM, demonstrando o empenho da categoria. No Senado nós temos dois projetos de suma importância para a categoria, que é o 02 de 2015 e o 330 de 2015, que tratam da liberação do capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Nós queremos poder participar mais ativamente das discussões, quer seja através de uma audiência pública, de uma discussão mais ampla com a sociedade para poder trazer e avaliar quais seriam os impactos de uma liberalização. a Associação dos Aeronautas da Gol. Obrigado.